A semana em Buenos Aires começou com protestos policiais demandando um aumento salarial. Na segunda-feira foi anunciado que até o fim da semana seria decretado um aumento, mas isso não fez acalmar os protestos policiais que cercaram a entrada da Casa Presidencial e a Casa Pessoal do governador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Os policiais estavam armados com o informe e viaturas da polícia também fizeram parte do protesto. Isso fez aumentar as leituras sobre uma possível motivação política nessas manifestações e comparações com o golpe da Bolívia que também começou com protestos policiais. Na manhã dessa quinta-feira o governador Axel Kicillof anunciou um aumento de 10 mil pesos no salário dos policiais de Buenos Aires e ainda não houve anúncio oficial ou uma resposta por parte dos policiais. Eles reivindicavam um aumento de 40%. O clima é tranquilo, apesar de que ainda não houve uma resposta oficial por parte dos policiais, mas os protestos já se dispersaram e muitos já deixaram os locais onde havia pontos de protesto da província de Buenos Aires, incluindo a entrada da Casa Presidencial em Olivos. Vamos ao passo a passo. Obrigado.